A 10 dias da realização da Viestur 2013, a Viesp reuniu jornalistas aqui em São Paulo para já fazer o lançamento desta próxima edição. Eu converso com o Marcelo Matera, vice-presidente da Viesp. Marcelo, por que a decisão de já fazer esse lançamento? Por algumas razões que nós achamos convenientes. Primeiro, porque nós antecipamos até para oferecer condições diferenciadas para os expositores. Condições diferenciadas na questão de preço. Então, com essa antecipação, as empresas, os expositores podem se planejar melhor, com uma condição diferenciada, especial. E o que a gente fica muito contente, muito feliz, é que realmente nós tivemos uma grande aceitação. Nós temos já hoje praticamente 67% do espaço vendido. E dessa maneira as empresas podem se programar, parcelar com valores menores. E dessa maneira está prestigiando o nosso evento. Na verdade os valores são os mesmos da edição 2012, é isso? São os mesmos, mas com antecipação, nós temos três grades hoje de valores. Um para quem paga até o mês de junho, que é a grande maioria. Depois nós temos um valor para quem paga a partir de julho. E um para quem vai pagar a partir de janeiro do ano que vem. É uma forma de antecipar, fazer com que as empresas participem do nosso evento. Até porque hoje a concorrência de feiras no nosso mercado é muito grande. E falando em concorrência de feiras, em abril, há 10 dias da Vestura, teremos a WTM, uma feira estreando aqui no Brasil. Essa feira de alguma forma influencia na Vestura? Sinceramente, eu acredito que toda feira vem estimular ainda mais as demais feiras. Lógico, vai mexer no mercado de feiras no Brasil? Vai. Porém o perfil do público, eu acredito que seria diferente. A WTM vem com uma visão um pouco mais de trazer grandes compradores, grandes bairros do exterior. Ela está mais na linha da Bave, da feira da Bave. A Viesp se posicionou nesse mercado de feiras como uma feira para atender a expectativa do agente de viagem no interior do estado de São Paulo e dos estados limítrofe, Rio, Minas Gerais, Paraná. Então, eu acredito que o perfil e o modelo que o expositor apresenta os seus produtos para o agente de viagem no interior não vai interferir, vai continuar sendo feito e a gente vai ter um grande sucesso. Até porque nós já temos, como eu falei anteriormente, grande parte do nosso espaço já vendido. Legal, obrigado, Matéria. Outras informações sobre a Vestura 2013 no www.panrotas.com.br e também no Jornal Panrotas. Música 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 Música